Na cerimônia do The Best, realizada em Paris na última segunda-feira, o jogador polonês amputado Marcin Oleksi recebeu o prêmio Puscais 2022 da FIFA pelo gol mais bonito do mundo, marcado em novembro do ano passado no jogo do Varta Poznan contra o Stal Rezezov. Em seu discurso, Oleksi agradeceu aos seus familiares e às pessoas próximas que o ajudaram a superar as dificuldades após ter perdido uma das pernas enquanto trabalhava. A FIFA modificou o período de avaliação do The Best desta edição para abraçar a Copa do Mundo no Catar, que acontecerá em novembro e dezembro de 2022. Em janeiro, a entidade divulgou uma lista inicial com 11 concorrentes ao prêmio Puscais, e os lances foram submetidos a uma eleição combinando votos dos fãs no site da FIFA e de um painel de especialistas. Os três mais votados foram anunciados no dia 10 de fevereiro. O prêmio Puscais é entregue pela FIFA desde 2009, mas foi incorporado ao evento The Best em 2016. Neymar ganhou o prêmio em 2011, quando jogava pelo Santos, e o Endel Lira em 2015, quando defendia o Goianésia. Richarlison era o único brasileiro na lista de concorrentes ao prêmio entregue nesta segunda-feira.